Olá! Seja muito bem vindo ao canal. Meu nome é David Baltazar, aqui a gente está fazendo um curso de FL, Estúdio Básico. E a gente já está entrando na parte final. Vamos ver a Mixwindle, já vem a parte de plugins também, a gente já fez algumas coisas. Vamos ver a parte de Mixwindle e plugin, neste vídeo e nos próximos. Então seja muito bem vindo, quase finalizando, vamos lá para a tela. Mas antes, se você quer novo, já clica no botão inscreva-se, se for o primeiro vídeo, ative o seu sininho, deixe seu like e compartilhe. Aqui tem uma playlist do curso de FL, Estúdio Básico, completo, está aqui embaixo. Vamos lá para a tela, a gente começa a partir daqui. Vamos lá. Aqui a gente tem, eu vou mostrar, normalmente o seu, possivelmente, ele deve estar assim. Aqui é o Channel Rack. No Channel Rack, só comentar um detalhe. A gente tem agora, como a gente importou uma série de itens, a gente está mostrando tudo o que a gente importou no projeto. Beleza? Aqui no Channel Rack. Vou fazer até o seguinte, eu vou mostrar para vocês. Legal? O seu deve estar possivelmente assim. Legal? Então aqui a gente vai ter um Channel Rack. Para acessar a Mixwindle, o que a gente tem? A gente tem esse cara aqui, esse quarto ícone aqui, ouviu o Mixer, também chamado de Mixer. Então, abre ele. Beleza? Então, essa é o Mixer. Ok? Aqui, você já vai só para falar um pouquinho. É aqui, neste local aqui, você vai ter já a parte de Output, de saída. Então aqui é o seu Mixer de saída. Se eu, por exemplo, não quiser som de saída, aqui é o fader principal. Ok? Desse lado. Em alguns softwares, o fader é do lado direito. Aqui, fica desse lado esquerdo. Olha que legal. A partir desse momento, eu não tenho mais áudio saindo no software. Beleza? Conforme você vai aumentando o fader, aqui você vai fazendo uma verificação do nível de saída. Sempre 0db seria o máximo, tá? O 0db seria o máximo para a gente. Alô, alô, alô. Você pode ir acertando, tá? Ok? Aqui já está com o Limiter. Depois a gente vai ver um pouquinho. Já está com o Limiter. Ele nunca vai passar de 0db, no caso, ou da onde estiver configurado no Limiter. Então, aqui você vai ter um monitoramento. Ok? Nesse local aqui, você vai ter um monitoramento. E aqui, ele vai armar para a gravação. Ok? Caso você queira gravar, ele já vai ficar armado para a gravação. Ok? Só para os botões que a gente tem. Perfeito? Aqui. Vamos lá. Do lado, a gente vai ter as trilhas de áudio. Quando você dá play em alguma coisa, tá? Vou voltar para cá. Na song, olha só que interessante. Curso de FL Estúdio Básico. Curso de FL Estúdio Básico. Curso de FL Estúdio Básico. Então, aquilo que a gente tem no menu de sons, né? Eu vou voltar aqui. Lembra? Aqui é a playlist window, tá? Então, eu estou tocando som, olha que interessante. Eu vou ter o drum, a primeira trilha, tá? Eu vou ter o bass e o rec, tá? Então, aqui, quando eu toco essa trilha aqui, eles já mostram para cá. Vou mostrar tudo junto, ó. Curso de FL Estúdio Básico. 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 Ok? Então, quando eu dou um play nessa playlist window, aqui no mixer também, eu vou ter o controle de volume de cada um dos itens aqui. Legal? Então, vamos supor. Eu vou voltar aqui. A gente tem o drum, o bass, o rec, tá? Voltando para... Eu vou colocar as duas, só para que vai ficar melhor para a gente ver. E aqui é o que a gente está tocando, tá? A parte do mid. Voltando na playlist windows, você pode apertar aqui, ó, e também o F9 para acessá-la, tá? Quando eu seleciono uma trilha, no caso aqui, ó, essa trilha de saída, tá? Você clica nela, você seleciona essa trilha, tá? Ok? Você clicando aqui, ó, você vai selecionar a trilha. Repare que quando você seleciona, ele vai destacar a trilha, ok? Aqui, no caso, eu estou trabalhando nessa de saída. É uma trilha final de saída de áudio, tá? E aqui do lado, olha que legal, você vai ter, é, dessa trilha, você vai ter os plugins que estão insertados nela, tá? Nesse caso, ó, essa trilha aqui, vai ter o Edison, aqui em cima, insertado, tá? Ok? É, depois a gente vai ver outros plugins aqui, não é momento agora, mas a gente já vai ver. E vai ter um limiter. O que é um limiter, tá? O limiter, na parte de quando você vai fazer uma masterização, o limiter, ele vai colocar um máximo de saída para você, ok? É um volume máximo de saída, então ele vai limitar a saída, tá? Por exemplo, nunca vai deixar chegar a... Vamos abrir ele, a gente vai ver, que é mais fácil. Clicando nele, ele já abre, ó. Esse é um limiter, tá? Então, o que ele faz? Um limiter, você vai ter um ganho, que você pode aumentar a entrada, dando mais potência. E um sale, tá? Esse sale é o máximo que ele pode atingir. E aqui, a saturação, ok? Aqui você vai ter algumas questões de ataque, sustenho, alguns parâmetros. Aqui você tem um noise gate, legal? Aqui, o tempo, normalmente, o limiter, ele trabalha com uma... Ou é só limiter, ou é um limiter compressor, tá? Então, aqui também tem um... Esse aqui também é um compressor, ok? Um limiter e compressor juntos. Fala um pouquinho do limiter. Olha que interessante. Agora, a gente está vendo, quando você clica nele, está ativo, né? Quando eu toco a música, é interessante. Curso de FL Estúdio Básico 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 Ele vai pegar esse curso para metade, de 1 pra 4to Ele vai pegar esse curso para um quadro e três elkcemos só um pra dez, ele vai LRD Ele vai pegar esse curso esse entertainment menor Tá quente? Então aqui ó vai ter esse L no structure Construção Curso é essa parte de tudo E o curso Repare, olha aqui Naturally for no more dano Curso na self такую plástica Falta que aqui ó cursos na·te Ob decía L estúdio O contrário da play Curso da Custo de E no CRL é quando é básico Custo de E no CRL é extremo básico Custo de E no CRL é extremo básico Normalmente o nó é industrialista na opaz Se você pensar em curso de FFL no dméghil é um teste básico em suas bases , seu colinador é um teste básico CURSO DE FL ESTÚDIO BASICO CURSO DE FL ESTÚDIO BASICO Falar um pouco para vocês das áreas da Mixer Window, tá? Vamos ver uma por uma que vale a pena a gente conhecer bem com detalhes esta parte, tá? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem, a gente vai ter o Mixer Menu aqui em cima, tá? Chama Mixer Menu, você vai ter várias opções aqui, ok? De menus aqui, depois a gente vai ver com mais detalhes, mas essa parte chama Mixer Menu, perfeito? Depois a gente vai ter o que? Essa parte aqui chama Show Effects Panel, tá? Falando um pouquinho, aqui do lado você vai ter uma coisa chamada Effects Panel, painel de efeitos. Então, esse aqui é Show ou Hide, tá? Perfeito? Effects Panel. Aqui você vai ter o Wide, então você pode escolher o modo de ver a Mixer Window. Compact, ok? Repare que ficou uma mesa de som gigante, hein? Você pode ver ela de uma forma Compact 2, um pouquinho maior, tá? É uma forma Compact, Compact Alternativa, olha que interessante, é uma mesa gigantesca, né? De som. Daí você vai ter o Wide, é uma forma mais aberta, que é um padrão, inclusive, né? Vem com o Wide 2, que é mais, tá vendo? Bem legal, hein? Daí você vai ter o Wide 3, Wide Alternativo, legal. O Wide seria amplo, aberto e muito, extra large, que seria muito grande, ok? Bem legal, daí você pode escolher, né? O que você gostar mais, mas o Default, o que vem é o Wide, perfeito, aqui? Depois, o que vai ter? Você vai ter, então, aqui é o Mixer Layout Menu, tá? Aqui você vai ter algumas propriedades estéreo, você pode colocar ou não, tá? Depois eu vou falar sobre essas partes aqui, mas só pra você saber, aqui você pode colocar ou não, ó. Uff, e some, tá? Aqui, você vai ter as waveforms, eu vou mostrar isso aqui, que vale a pena, olha só. Eu tô tocando, ó, o FL Studio Básico. Você pode ver como waveform, ó. Curso de FL Studio Básico. Curso de FL Studio Básico. Curso de FL Studio Básico. Então, você pode ler a forma da onde? Da onde, ó. Aqui é o vocal, tá? Ó. Curso de FL Studio Básico. Só pra falar, aqui é mute solo, tá? Então, ó, eu tô mutando o vocal, ó. Curso de FL Studio Básico. Então, aqui o FL Studio Básico. Curso de FL Studio Básico. Tá, é interessante? Ó, aí, por exemplo, olhando até a Serra Red, ó. Curso de FL Studio Básico. Curso de FL Studio Básico. Vamos ver. FL Studio Básico. Tá rodeando em cada um dos canais. Curso de FL Studio Básico. 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 O áudio final, tá? Exportação do MP3, Wave, tudo isso. É aquele também que você tá ouvindo seu fone de ouvido. Curso de FL Studio Básico. É que você vai ter controle de pan, tá? Então, essa parte de cima, né, é tubar. Dessa Mix Window, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais pra você. Aqui você vai ter o que mais além disso? Você vai ter, eu chamar, essa trilha aqui, é chamada de Master Track, tá? M, de Master Track, ok? Aqui você vai ter o controle de gravação aqui, perfeito? Na Master Track. Também, você vai ter o que aqui? Esse cara aqui, chama de Dock, essa parte aqui também, tá? Então, Mute Solo, tá? Habilita, se você mutar, ó, não vai ter som. Ok? Solo, ele estude o básico. Curso de FL Studio Básico. Como isso? No caso do vocal, né? No caso do vocal, no vocal, né? Você pode fazer um pouco alto Curso de FL Estúdio Básico Um mais baixo Curso de FL Estúdio Básico Essa é a Mixwindow, tá? Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Vou comentar com você O que é uma mixagem? Mixagem é uma mistura dos sons, ok? Então, na mixagem, você vai acertar toda a parte de controle de pan, que é panorama direita e esquerda, intensidade do som, compressão no som, e tudo isso vai entrar na parte da mixagem. Então, Mix Window, Mixer, é uma mesa de som, ok? E Mix Window é essa janela que a gente está vendo, ok? Mais para baixo, você vai ter a parte de efeitos aqui, ó. Essa parte aqui é a parte de efeitos. Então, habilitado, aqui não tem nenhum efeito, mas a gente já vai falar um pouquinho sobre efeitos, tá? Quando você tem uma trilha, por exemplo, o meu vocal aqui, ok? Vou deixar o meu vocal habilitado aqui, tá? Quando você tem esse vocal habilitado, o que acontece? Vou deixar ele aqui, você vai ter... Lembra que a gente viu aqui, ó, que era essa janela aqui, ó. Aqui você vai ter uma janela de inserts de plugins aqui. Então, quando eu tenho o meu vocal aqui, vamos tocar a música pra gente ver. FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Legal? Curso de FL Aqui, esse vocal aqui, quando você está ouvindo ele, você pode inserir, tá? É plugins no caminho do áudio. Então, eu vou explicar pra vocês melhor. O áudio vai entrar aqui em cada um dos canais, ok? Ele vai passar por alguns controles, aqui, habilitado. Liga, desliga, né? Aqui, você vai ter o pan do áudio, direita ou esquerda, ok? Mais direita, totalmente a direita. Mais a esquerda, totalmente a esquerda. Tá? Depois você vai passar, você pode inverter polaridade. Você pode fazer um swap entre canal direito e esquerdo, tá? E fazer aqui, aqui ele faz separação de estéreo também. Só vale pra trilha de estéreo, tá? Você pode, uma coisa adicional. Aqui, você vai ter um controle de ganho, né? Que é o volume, ok? Esse cara aqui, ó, ele vai dizer que você vai habilitar ou não os plugins. Só que não tem plugin, então a gente vai começar a inserir a partir de agora, tá? Você vem aqui, ó, do lado, Mixer Window. Se você não tiver, aperta aqui, ó, tá? Ele chama Track Spector, perfeito? E você vai pegar nesse slot 1, você pode colocar nos slots, tá? Você amplia aqui e pode ter... Olha quanto plugin legal que você tem, tá? Aqui são Control Surface, Superfície de Controle, né? Fórmula Controller, Peak Controller, XY, XYZ Controller, né? Convolver, Delay, Delay 3, Delay Bank, Reverb, Blood Overdrive, tá vendo? Aqui, distorções, ó, tá? Mais pra distorção mesmo, guitarra, Hardcore, tá? Dynamics, Compressor Limit, Compressor Multibanda, Soft Clipper, Max, Tudo isso vem junto, ó, é filtros, tá? Ó, equeza, tá? Filtros, e qualificadores paramétricos também, ó, Flanger, tá? É, ganhos, controle de ganho, pra você dar mais ganho no som mesmo, ó. Aqui o Bisco, o Edison, que a gente já viu um pouquinho, o Effector, tá? É, Fruit Scanner, Fruit Vocoder, tem bastante coisa legal. Depois a gente vai ver, é, um por um, é, nos próximos vídeos. O que eu quero fazer, talvez? Eu vou fazer, talvez, um vídeo pra cada um dos plugins que tem. Daí eu coloco, talvez, até separar essa parte de plugins, né? Ou eu vou colocar no curso avançado, mas eu vou mostrando já, mas depois eu vou fazer um pra cada um, tá? Tá? Visual, tá? Big Clock, ó, tem Matter, tá vendo? Tudo isso tem aqui. Então, vamos começar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com o Delay. É vocal? Vou brincar um pouco com o Delay, ó. Então, esse é o primeiro plugin que eu inseri, ó. Fruit Delay, beleza? Então, vamos ouvir agora. O meu vocal já aplica direto. Então, tá vendo que ele ligou, é isso que eu queria mostrar agora. Você tá vendo que ele ligou essa luzinha? Se eu quiser não aplicar nenhum plugin, eu desabilito ela. Agora ele passa direto. O que só pra falar um pouquinho, o que que são plugins? Normalmente chamado de VST, o VST3, tá? Plugin, é quando você tem, normalmente em áudio, você tem um equipamento físico, ok? O equipamento que aplica delay mesmo no som. Ele pega o som e ele causa um atraso no som e uma repetição desse som no delay, tá? Só que o que acontece? Cada vez mais, com o desenvolvimento dos softwares, é todos esses grandes hardwares que são caros, né? Hoje, uma máquina de delay, às vezes, acima de 10 mil dólares. É bem cara mesmo, uma máquina mais profissional de reverb e delay, tá? Então, o que eles fizeram? Os grandes fabricantes de softwares replicaram esses grandes equipamentos, tá? Alguns são mais antigos, nem fabricam mais, pra ter uma ideia. Outros, eles são muito caros, o original, tá? E eles conseguiram replicar, eu diria assim, hoje com 99,9% de precisão. Então, realmente, e sem latência, latência seria nenhum tipo de atraso, né? Em relação ao tempo real, aplica o som ele faz como equipamento original e com uma qualidade impressionante. E é legal porque esses softwares que vêm com o FL Studio, eles são fabricados pela própria ImageLine. Então, são engenheiros de áudio, assim, os melhores do mundo trabalhando, né? Então, realmente, vale a pena. Você tem muitas músicas que foram feitas no FL Studio, que são músicas, assim, conhecidas mundialmente, entre as maiores músicas tocadas na história da humanidade. Então, vale a pena, sim, você conhecer a fundo, né? O FL Studio, porque... Exemplo, do Avic, né? Os maiores DJs aí que já existiram, né? Eles só trabalhavam, basicamente, com o FL Studio. Então, bem interessante. Vamos lá, então. Então, aqui ele habilita ou desabilita a passagem do plugin, é legal? Então, ele vai fazer o quê? Aqui ele fez uma rota, o áudio entrou aqui, ele é monitorado aqui, aplicou tudo isso e depois ele desvia pra cá, ok? Aqui a gente vai ter, nesse local aqui, nesse slot, você vai adicionando slot na sequência, né? Vamos supor, eu coloquei o delay, não coloquei? Agora eu quero colocar, por exemplo, distorção, colocar um overdrive na voz, hein? Bem louco o negócio, tá? Overdrive é mais pra guitarra, mas olha que massa! Vai aplicando a sequência. É como se você tivesse um cabo de áudio, inser, insira ele, né? E coloque a outra saída de volta na mesa, tá? Falando um pouquinho, aqui você tem a ordem deles, tá? Ok, perfeito? E você pode habilitar, aqui você pode desabilitar um deles, tá? Aqui habilita e desabilita, e você pode, por exemplo, até trabalhar da seguinte forma. Por exemplo, eu quero mudar a ordem que eles estão correndo. Você consegue reordenar isso, né? Para colocar um plugin em uma ordem diferente, se você quiser. Então, vou falar um pouquinho também. Aqui, ó, esse daqui é o Direct Input, tá? Você pode, por exemplo, já entrar direto no microfone e aplicar esses plugins, tá? Já diretão da entrada que você tem também. Falar um pouquinho, falar um pouquinho dessa área aqui. Aqui embaixo você vai ter, então, primeiro, é uma aplicação de plugins, ok? O áudio vem para cá, ele é desviado para cá, uma aplicação de plugins direto. E você vai ter aqui um EQ, um Equalizer, um Equalizador, tá? Esse Equalizador tem três bandas, basicamente três bandas. A primeira banda, ok? Aqui você vai dando mais Boost, perfeito? Ah, eu quero mudar essa banda. Você vem aqui, ó, e coloca onde você gostaria essa banda, tá? Ok? Aqui é um Cut mesmo, ele faz um corte direto, ó, tá? Na banda que você quer, basicamente, aqui é um Cut direto. Aqui você vai ter um Boost, tá? Ou um Cut, ó. É pontual. E aqui você vai ter um High Cut, tá? Beleza? Então, por exemplo, eu quero aumentar muito o Chimbal, né? Só a parte de... Eu venho aqui, aqui eu posso resetar, ó. Por exemplo, eu aumento só esse cara aqui, ó. Ele vai aumentar uma frequência de 12.000 Hz. Vai ficar bem mais agudo, né? Eu quero pegar a minha voz, por exemplo, e deixar ela mais aguda, né? Deixa eu dar uma resetada aqui, pra ficar certinho, ó. Eu vou deixar ela mais aguda. Eu venho numa faixa aqui de frequência, mais no meio, né? E posso deslocar, inclusive, aqui o Q, ó, pra onde você quiser. O que mais? Curso de FL Estúdio Básico 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 Aqui você vai ter os parâmetros do equalizador Você vai acertar cada um dos parâmetros Aqui é o shelf, você pode deixar ele mais fino Só para explicar um pouquinho de equalização O que acontece, aqui é um equalizador mais simples de 3 bandas Mas tem outros, você pode inserir outros equalizadores aqui Isso é mais para o dia a dia, para ficar mais fácil para você Quando você vai equalizar alguma coisa, normalmente os equalizadores têm alguns tipos de equalizador Quando você pensa em uma mesa de som, pelo menos as clássicas, a CCL, a Nive, essas mais antigas Ela vai ter um botão que vai setar normalmente uma frequência Onde você vai ser o local que vai ser equalizado Tipo a frequência principal Normalmente quando você tem, eu vou pegar aqui do meio, fica melhor Quando você tem essa frequência principal Você vai ter também, é esse cara que eu quero Eu coloquei ele muito para cá Quando você tem a frequência principal, você vai ter um local onde você vai estar equalizando Que é esse cara aqui, esse segundo botão Você vai falar assim, eu quero equalizar a partir, por exemplo De 10.000 Hz, ou de 5.000 Hz, ou 3.000 Hz, ou 1.6 Vamos supor, você vai fazer assim, eu quero equalizar a partir de 500 Hz Vou pegar um violão Aqui, olha, 400 O Lá, por exemplo, é 440 Eu vou, a partir de 457 Aqui, beleza? Então esse é o que? Você vai deslocar essa banda, tá? É o do meio, que é esse tipo de equalizador Você vai deslocar a banda onde você vai equalizar, legal? Daí esse segundo aqui, o que ele vai fazer? Vou pegar esse daqui Daí, a partir daqui, você vai fazer o que? Esse cara aqui, na verdade, ele vai falar Eu vou aumentar a frequência ali Vou dar uma vez na minha voz Estúdio básico Curso de FL Estúdio básico Tá? Eu posso aumentar essa frequência ou cortar a frequência Dar um cut na frequência, ok? Aqui eu vou tirar a frequência totalmente, eu vou remover Só que ele não afeta só essa frequência Ele afeta, é uma onda Ele afeta todas as frequências ao redor Então ele pega desde um pouquinho antes Até um pouquinho depois, olha só Curso de FL Estúdio básico Então com isso você vai equalizando a sua voz, tá? Você pode tanto arrastar com o mouse Pra onde você quiser Quando você acertar com esses parâmetros, beleza? Vou falar um pouquinho mais Aqui, ó Nesse daqui, no meio Você vai ter Se ele vai fazer um cut Daquela frequência absoluta, basicamente, tá? Ou você vai trabalhar um pouquinho mais Das frequências laterais Então você consegue Eu quero cortar só essa frequência Ou eu quero cortar essa frequência E algumas ao redor, tá? Normalmente as mesas reais Elas cortam assim, tá? As frequências A frequência E as frequências ao redor, tá? É a forma de corte Aqui que você tem Então você tem Esses parâmetros aqui, ó Pra fazer isso Basicamente é aqui, ó Tá? Legal? Esse daqui, ó Esse daqui é do primeiro, tá? Você vai mover O primeiro O primeiro Esse cara aqui, tá? Você vai mover O primeiro Equalizador Esse é do Equalizador do meio Esse daqui, ó E esse é do Equalizador do final Tá? Eu quero cortar aqui Por exemplo E você vai vendo Quando você quer cortar Ele vai Você vai acertando Os três Equalizadores Aqui, olha só Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Legal? Então aqui você vai ter Equalizador pra cada uma Pra cada uma das trilhas, tá? Se você tem aqui, ó Pra cada uma delas Você vai ter Por exemplo Se eu clicar do lado, ó O equalizador Aqui, ó Por exemplo O equalizador não tem nada Nessa tem Você vai equalizando Cada um Cada um dos seus instrumentos Separadamente, tá? Então eu quero Eu vou resetar Vou colocar tudo no centro Tá? Beleza? Não quero Nenhuma Nada Nada sendo alterado Aqui Bom Aqui embaixo Você vai ter também Um desvio Exemplo Eu quero, por exemplo Que essa trilha Não saia no estéreo Meu Eu quero que ela saia Por exemplo Num segundo alto-falante Ou de Você pode mudar isso Tá? Mas aqui seria Roteamento mesmo Eu não quero ouvir isso aqui Eu quero ouvir isso Em outro local Né? Em outra Em outra saída de áudio Mas Pra mixagem normal Isso aqui nem precisa Alterar muito, tá? Vamos lá Mostrar um pouquinho Também Então a gente colocou Um delay, né? Um overdrive Agora a gente vai Colocar alguns EQs Mostrar pra você Ó Esse aqui é um EQ bem legal Que você tem É o mesmo tipo de EQ Ali tinha três bandas Ok? Pra equalizar Aqui não Aqui você vai ter Realmente uma equalização Multibanda Né? Você vai ter Ó Olha que massa Então você pode passar Você pode passar o mouse Ó Fazer assim Eu quero assim Eu quero assim Minha equalização Você vai arrastando Ó Tá? Olha que massa Curso de FL Estúdio básico Curso de FL Estúdio básico Curso de FL Ele te dá também Uma representação Da onda, né? Por exemplo Você viu que eu falo Quando eu falo curso Ele pega mais pra cá Nessa frequência De 300 200 Mais ou menos Ó Estúdio básico Curso de FL Estúdio básico O básico é aqui Então eu posso fazer assim Eu quero que eu fale Curso muito mais forte Né? Básico E eu quero cortar o resto Né? Tá vendo que um afeta o outro Tá? Ele é afetado Conforme eu desço aqui Ele desce o resto Tá? Então é realmente Uma frequência Ele não corta de uma vez Ele vai afetando Olha que massa Curso de FL Estúdio básico Curso de FL Estúdio básico Curso de FL Estúdio básico Curso muito ruim Curso de FL Estúdio básico Curso de FL Estúdio básico Curso de FL Curso de FL Estúdio básico Curso de FL Você consegue até Tirar um pouco da Curso de FL Estúdio básico Daquela parte Curso de FL Estúdio básico Curso de FL Estúdio básico Curso de FL Estúdio básico Curso de FL Manalize Você tem alguns bancos de equalização Você pode usar alguns bancos já deixar uma coisa mais pré-definida tá aqui o volume também aqui o pan você pode trabalhar exemplo de lei também é se eu quero mais para a direita mais para a esquerda por aqui também nesse que tá e que o sende beleza então vamos voltar aqui falar um pouquinho aqui ó você vai ter uma morph shift e volta tá vamos falar um pouquinho não é fiel estúdio básico curso de ffl estúdio básico curso de fl estúdio básico curso de fl estúdio básico curso de fl estúdio básico curso curso de FL Estúdio Básico 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 curso de FL E além disso tem alguns presets também tá você tem alguns low pass por exemplo né eu quero fazer um low pass ele já aplica o low pass direto tá eu quero por exemplo usar por exemplo melhorar vocais ele já tem uma equalização para melhoria de vocal tá aí ele vai fazer o que ele dá um boost aqui ele nessas frequências depois ele atenua um pouco aqui vamos ver como ficou Estúdio Básico curso de FL 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 Estúdio Básico eu gostei dessa equalização tá daí você tem a vogais por exemplo você quer melhorar as vogais ó curso de FL Estúdio Básico curso de FL Estúdio Básico curso de FL Ficou bem mais forte então você tem vários tratamentos já é presets pré-definidos aqui tá separação Stare tá low pass que um banco randômico ele vai que é randômico mesmo né não tem muito muita é ó tá é tem ó aqui também tem várias opções aqui de presets Então, eu vou mostrar alguns outros EQs já Porque é legal que a gente já... Aqui, se você clicar... Se você vier aqui, por exemplo Clicar aqui, você pode dar um replace Eu vou trocar esse EQ por esse, ó Fruit Filter, é o outro EQ também, ó Esse filter, esse aqui é um outro legal Porque ele já faz um low pass, tá E faz alguns cuts no áudio Um high pass, mais automatizado Olha aquele massa Você pode até fazer uma coisa, ó Eu vou inserir aquele primeiro EQ aqui Mas eu não vou fazer nada Só vou ficar olhando pra ele, tá Vou tirar ele aqui Só pra eu ver a forma da onda E vou passar por ele O que eu vou fazer? Eu passo por esse, tá Eu quero fazer o seguinte Eu passo... Pelo primeiro, né E vejo o segundo Quero ver o que aconteceu FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Primeiro, por exemplo Curso de FL Estúdio Básico 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 Me fazer até o seguinte Eu acho que tem uma dúvida Que todo mundo tem Eu acho que vale a pena já colocar nesse vídeo, né O que é um low pass filter? Quando você faz assim, é um low pass filter, um high pass filter. Então, vou falar um pouquinho, né? Esse low pass filter também é chamado de LPS, né? Ou passa baixo, é o nome em português, seria isso aqui. É um filtro que o sinal passa com uma frequência menor daquilo lá. A partir daquela frequência, quando o sinal passa, a frequência é cortada, tá? Normalmente em áudio é isso. Quando você aplica um low pass filter, a partir daquela frequência, o sinal é cortado, tá? Isso é também usado em circuito eletrônico, para ter uma ideia, né? Vamos dar alguns exemplos que acho que vale a pena a gente ver já neste vídeo, né? Aqui, vamos ver então. Então, vou trazer esse conceito para vocês. Primeiro que eu vou fazer, tá? Eu vou trocar, eu vou trocar esse... Na verdade, eu vou remover esse filtro aqui. Eu posso remover, né? Ok, tá? E eu vou remover esse também. Então, eu estou clicando com o botão direito, tá? E removendo esses dois desfils. Depois eu mostro essa parte, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, vamos voltar na Mixer Window, tá? Eu vou vir aqui e vou remover... Eu quero remover esse EQ também, tá? Deletar. Ok? E vou inserir... Eu quero inserir aqui um outro EQ, que é bem legal, que é o Fruit Parametric EQ, tá? Não, é esse o 2. Eu vou inserir aqui, o mais legal. Olha que legal. Então, aqui eu venho no Replace e coloco o 2. Isso que eu quero mostrar para você. Esse equalizador paramétrico, se você usa Pro Tools ou algum outro software, você vai ver que é bem semelhante. Então, o que que acontece? Você vai ter o Low Pass Filter, ok? E o High Pass Filter. O que que é o Low Pass Filter? Ele não vai deixar passar nada que seja acima de uma certa frequência, tá? E o High Pass, ele não vai deixar passar uma frequência de baixo. E daí, você vai ter o Cut. Então, você vai ter o Low Cut, que ele vai cortar a partir... Abaixo de uma frequência, ele corta. É o Low Cut, tá? Cut é corte e Filter é filtro mesmo, tá? Então, o filtro, Low Pass Filter, ele vai deixar... A partir daquilo, tudo que for acima, ele não deixa passar, tá? E o Cut, não. O Cut é o inverso, beleza? Então, vamos dar um exemplo, né? Você vem aqui, por exemplo. Eu tenho aqui, essa frequência mais baixa, ok? Se eu fizer um corte a partir daqui, a partir desse momento, tudo que estiver abaixo dessa frequência, não vai passar. Vai ser cortada. Então, isso daqui, ó... É um Low Cut Filter, legal? Mostrar mais alguns equalizadores, né? Tem... Esse daqui é legal, é o Parametric IKey, também, tá? É o equalizador paramétrico. Você tem sete bandas, tá? Mesma coisa, vou tocar pra você. Eu tô só na voz, tá? Aplicando ele. A partir daqui, você pode pegar uma banda pra você ficar aqui, ó... Curso de FL Estúdio Básico. E aqui você vai ter a fregada também, ó... Mas eu vou colocar esse aqui embaixo, ó... Curso de FL Estúdio Básico. Curso de FL Estúdio Básico. Curso de FL Estúdio Básico, ó... Curso de FL Estúdio Básico. 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 . CURSO DE FL ESTUDIO BASIC . eu quero voltar, né, eu reduzo, né, que eu tinha deixado muito grande, reduzo ele e posso fechar. Então, aqui, você vai poder encadeando, né, plugins, e todos esses que vem com ele, hein, tem muita coisa, você pode colocar plugins externos também, depois a gente vai ver também como isso. Então, ó, tem muita coisa. E é legal porque também você vai ter alguns plugins pra visualizar o som. Então, aqui são filtros, é o que a gente viu, né, os EQs aqui, tá, depois a gente vai ver mais, conforme os próximos vídeos, a gente vê um pouquinho mais, e no curso avançado, eu vou entrar em cada um dos plugins, e também vou trazer um pouco de produção, de áudio mesmo, né, o que que é um rate, ou o que é um compressor, como funciona a compressão em si, o EQ, né, as principais bandas, pegar alguns instrumentos mesmo, equalizar, tipo, voz, equalizar violão, essas coisas, mas isso a gente vê no curso avançado, tá, aqui, ó, você vai ter o ganho, né, aumento de ganha, vários que tem, aqui é o MISC, tá, vocoder, tem bastante coisa pra gente ver ainda, né, aqui, ó, structure, você pode ir vendo, né, aí, você já tá com ele instalado, você pode, aqui é legal, ó, o patch, ó, tá, color maker, key maker, tem, e aqui os visuais, ó, aqui o big clock, né, pra ver na tela grande, e esse aqui, é, decibéis, decibéis, vou trazer alguns pra vocês, aqui, ó, aqui você vai ter, é uma visão parecida com a master, tá, com a mix, ali, é, fiel, estúdio básico, só que daí, é, fiel, estúdio básico, curso de 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 FL Estúdio Básico 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 Curso de FL Nessa Olha que massa E aqui embaixo Você faz em controller Ele já separa os plugins Disponíveis na categoria Delay e Reverb É bem rápido o acesso Olha que massa Está vendo Você vai direto Lembra que a gente viu O EQ está aqui na mão Olha que massa Você já acessa diretão A gente já tinha visto Mas eu quero esse aqui Clica nele Está vendo Ele vem diretão Ele já insere Está aqui Clicando com o botão Aqui na setinha Clicando com o botão direito Aqui aquele gamer visualizer Não quero esse Eu quero um flanger De ganho Vamos ver esse Quero esse aqui Stereo shaper Stereo in answers Olha que massa Tudo rapidão Aqui Só falando um pouquinho Você pode arrastar também Para outros locais Se você quiser Deixa eu inserir aqui Ou você clica com o botão direito O botão direito Ok Vamos pegar um Colocar um game Pegar um Patcher visual Visual Vamos ver Eu quero esse aqui Wave candy Por exemplo Olha esse aqui é legal Aqui é o visualizer Deixa eu ver um bem legal Para a gente pôr Ou por esse aqui É o Big Big Clock Você tem duas opções Uma é você arrastar Outra e você já clica com o botão direito Novamente Daí já insere Onde você selecionou Big Clock Olha que massa Então aqui você já tem Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Tá? Então tem mais uma chance É isso aí Bom Aqui legal Vou pegar um outro instrumento Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Não tem nenhum insert aqui Beleza? É o Hi-Hat O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Hi-Hat Eu quero mais Hi-Hat O que eu posso fazer? Eu venho aqui Tem duas opções Um menuzinho O que eu vou fazer Eu vou pegar esse paramétrico aqui De novo Ou você vai direto Com o botão direito Você tem duas opções O botão direito É mais rápido Eu acho mais gostoso É mais legal aqui Daí o que você vai fazer? Eu não quero o EQ Você vem no Filter EQ E já vou direto aqui Direito de novo Ele já insere automático Então o que eu vou fazer? Eu quero dar um boost No meu Hi-Hat O Hi-Hat Ele vai trabalhar Por volta de 10, 12 A partir de 7 Já pega um pouco de Hi-Hat Então o que eu vou fazer? Primeiro eu posso Por exemplo Nesse momento Eu vou dar um play L Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Curso de Pulsa Você tem ideia De onde ele está atuando Então ele está atuando A partir daqui Mais ou menos Você quer ver? FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Aqui ó Curso de FL Estúdio Básico 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 Com EQ você consegue ir acertando o som também Além do som do chimbal que você pegou Na parte aqui do lado Que a gente tinha visto do Bank Com EQ você pode ainda dar um ganho ali Além disso, o que você pode fazer? Uma outra coisa Com chimbal normalmente não se faz, tá? Mas você pode usar também um compressor Mas isso eu diria que Vamos jogar mais violão, guitarra, baixo Mas o chimbal não entendo Mas aqui tem um compressor também Só falando um pouquinho de compressão Que a gente não comentou ainda Depois mixagem vai falar muito O Threshold é a partir de onde Ele vai aplicar o compressor, perfeito? Imagina uma linha Quando ele passa disso vai ser comprimido o som O Ratio é a partir do momento Que ele passou pelo Threshold Quanto ele vai comprimir? Um para um não comprime nada, tá? Ok? O ganho é o seguinte Após a compressão Quanto eu adiciono De ganho No sinal Na verdade até antes da compressão Quanto eu adiciono de ganho no sinal Porque muitas vezes Após a compressão Você acaba comprimindo o áudio Porque foi comprimido Ele vai perder volume Então o ganho Você consegue dar um boost adicional Legal? Depois você pode até cortar isso Num limiter Mas o ganho é pós compressão, tá? Daí você vai ter o ataque O que que é o ataque? Todo áudio Você vai ter Quando você vai acionar esse áudio Você vai ter um tempo Tipo assim Vou dar um exemplo O violão muito rápido Tem que ter um ataque rápido ali pra ouvir E o release é quanto tempo Esse som após a compressão Ele vai ser mantido Então, por exemplo Cada instrumento Que você tocar Pode ter um Tipo no chimbal Que é Tem que ter um ataque rápido E um release rápido também Pra não ficar Senão ele começa a misturar muito o som Já outros instrumentos como o baixo Eu posso ter um ataque Nem tão rápido E o release bem mais lento Pra manter mais Manter o som um pouco mais tempo Tá? Então E aqui é o tipo De Kini Que é o hard Depois a gente vai falar Basicamente Como é o formato que ele vai usar na compressão O hard Tá? É o tipo de Que é mais Kini Isso daqui Bom Então vamos lá Eu vou pegar o chimbal Tá? Básico Curso de FL Studio Básico Eu vou mudar o Curso de FL Studio Básico 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 Curso de FL Estúdio 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 Básico Que a gente tem É pra compensar a latência Aqui é pra compensar a latência Ele vai verificar Você pode com isso Compensar um pouco de latência Daí aqui embaixo O record, você pode habilitar ou não Pra gravar cada trilha É a mesma coisa que a gente fazia aqui em cima Só que de uma forma mais rápida Você pode gravar essa e essa Ele vai habilitando a gravação Daí a gente vai ter uma coisa legal Que agora a gente vai falar um pouco de rotas Que é bem interessante Legal, vamos falar um pouquinho do conceito de rotas Agora, tá? Pra fazer isso, o que eu vou fazer? Vou reduzir a Mixer Window Colocar ela de lado aqui Deixa ela menorzinha Porque senão não vai ter muita informação A Mixer Window tá aqui do lado Bom, vou falar um pouquinho de rotas Como funciona tudo Tá vendo esse Channel Racks que a gente viu Repara que eu tenho 3 Tá vendo esse número 3 aqui? Esse daqui é o Target Da Mix Track Mixer Window Então, tá vendo o Kick, por exemplo? O Kick tá onde? Tá no 3 Quando eu vejo, ele tá aqui no 3 também Olha que legal Tá? É onde da Mixer Window Vai estar, tá? O seu instrumento Então quando eu venho aqui, por exemplo Tá no 3 Ah, eu quero mudar Eu posso, por exemplo Colocar ele em outro local Vamos por 4 5, 6, 7 No 8, por exemplo Ele vai deslocando, né? A Mixer Window Tá? Pra onde? Outra coisa que é importante, tá? Conforme eu vou deslocando Repare que eu não Os plugins Reseto Reseto não Ele mantém ainda O plugin da 3 Tá? Ok? Só que ele Eu desloquei ele pra tocar na 8 Agora, olha que interessante Então, de 3 ele foi pra 8 Ah, mas eu quero ir pra 10 Eu venho deslocando Ele tá aqui na 11 agora Por exemplo, tá? Então o Kick tá tocando na 11 Então com isso Eu consigo saber onde ele tá Na Mixer Window Tá? Curso de FL Estúdio Básico Curso de FL Estúdio Básico Só pra fazer o Kick, ó Curso de FL Beleza? E aqui, ó Claro, a gente também tem uma Eu vou mostrar essa parte Que legal, ó Tá? Aqui eu tô desabilitando Aqui os instrumentos Pra tocar Estúdio Básico Curso de FL 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 Estúdio Básico Ok? Então, esse número aqui Vai indicar onde ele vai estar Na Mixer Window Aí eu falo assim Ah, eu quero dar uma organizada Então, eu posso colocar o Kick na 1 Por exemplo, ó Aqui ele não tá Ele tá na Aqui, ó Eu jogo direto pra Master Tá? Olha, interessante Curso de FL Ele toca, mas ele não toca Ele toca direto no canal de Master, tá? Caso eu não queira passar Mixar nada Mas é melhor deixar em algum lugar Um Kick Dois Clap Dois Clap Então, já vai ficando organizado Tá vendo? Três O Hi-Hat Então, olha que massa Curso de FL Estúdio Básico 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 É interessante isso Porque eu posso rotear Não comentei Mas eu posso rotear Dois sons Para o mesmo canal Ok? Exemplo Eu quero que No caso Este e este Estão no 2 Então, todos os efeitos Eles vão entrar Isso daqui É muito usado Também quando você usa Uma mesa de mixagem De 8 canais Por exemplo Que você vai fazer Um summing no áudio Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando Este e este No mesmo Nem tem nada aqui Mas estou somando Este e este aqui No mesmo canal Entrando E aplicando O conjunto de plugins Igual nos dois O ideal Se você puser Isso aqui é legal Porque caso Você tenha poucos canais Você quer Tipo assim Eu quero colocar A bateria De 8 canais Para 2 É possível fazer Mas aqui Eu estou organizando Então, estou colocando 1, 2, 3, 4 Ok? Perfeito? Neste channel rack Aqui Daí eu posso Falando disso Eu posso voltar Aqui Lembra que a gente viu O baixo Lembra que eu tinha o baixo? Eu falo assim Não, este baixo Que aqui Está no outro Eu quero tocar no 5 Então, eu venho aqui E organizo O baixo no 5 O trap bass Também 5 Porque é o mesmo baixo Então, muda a forma de tocar E tem um kick extra Esse kick extra Aqui, eu tinha feito um só de kick extra No 1 também Ele soma Ou eu posso falar Não, esse kick extra Eu quero realmente Ter um canal só para ele Para dar mais força ainda No 6 Ok? Legal? Então, com isso Daí, eu posso vir aqui No meu insert Aí, lembra que aqui A gente gravou Esse cara aqui Que esse untitred aqui Por exemplo Eu posso falar assim Não, eu quero que Esse untitred aqui Que está tocando Não vai no 6 Eu vou colocar ele No 8 A voz Que a gente está ouvindo Eu coloquei no 8 Beleza? Então, com isso Eu peguei Toda a minha estrutura E organizei Então, vou voltar aqui Para a gente ver Ele novamente É bem interessante O channel rack Esse channel rack É do áudio Que a gente usou muito A voz Ele está aqui Está nesse daqui A gente usou bastante coisa No vídeo anterior E vamos voltar para cá Então Eu quero mostrar A mix window Agora Deixa eu voltar Eu vou até fazer o seguinte Eu vou voltar no channel rack Esse daqui Que é mais legal Para ficar olhando Então, está tudo roteado E agora Quando a gente vê A nossa mixer window Está mais organizada ainda Olha que massa Aqui Desculpa Aqui é a playlist window Que é a mixer window Olha que massa Tudo organizadinho Você vai ter cada instrumento Entrando Olha só Estúdio básico Curso de FL 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 E aí 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 Espero que tenham gostado a gente viu então a parte da Mixer Window com isso a gente já consegue No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre exportação de projetos E é o penúltimo vídeo já do curso básico No curso avançado eu vou mostrar roteamento Rotas, mais plugins, tudo isso pra vocês Espero que tenham gostado, conseguiu fazer alguma coisa Já conseguiu produzir alguma música Alguma coisa com o FL Studio Escreve aí nos comentários, seja muito bem vindo ao canal Então no último a gente já vai ver como ele faz Exportação do seu áudio, tá? Vamos ver alguns plugins a mais, algumas coisas a mais E daí no avançado a gente vai ver mixagem A fundo, gravar um violão Gravar alguns instrumentos mesmo, tá? E fazer outros tipos de batida Eu quero fazer funk ainda, hip hop Eu quero trazer rap, bastante batidas aí Regatom, tudo aqui na outra parte Do curso mais avançado, tá? Seja muito bem vindo ao canal, se você quer novo Clique no botão inscreva-se e ative seu sininho Deixe seu like e compartilhe, espero que tenha sido bom pra você aí Até o próximo vídeo, não esquece de ativar o sininho E o último vídeo a gente já continua aí A parte de exportação do áudio, tá? Até o próximo vídeo, tchau!